É que a Diana Chaves foi devorada a ponto de barato. Para com isso, pá. Ninguém está a chamar de piada. Nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Não dá, não dá porque vocês não são bons profissionais. Isto usa-se muito lá fora, pá. É da Liga Portuguesa de Dyslexia. Com o falar estou ok. O Nes! Rui! É pá, para de me imitar, pá. Será de medo? E as tuas emelhadas. E as tuas, Jorge Champaig. Minha nome é Paulo Cabral. Prazer. Não tires as livas. Não tires. Não tires. Não tires. Mostra a tua cara, pá. Sábado à noite. Sal, Nesic. Está feito. Temos atriz. Mas quem? Vito Espadinha.